o salve salve família firmeza mais um bolhão tomo aqui no motovlog brasil 2 mano vai começar o quarto episódio muito top da série tô aqui dentro do meu quarto coloquei minha mobilete dentro do meu quarto da atenção aqui tô aqui em cima da minha cama com sapato e tudo mais se minha mãe pega aqui em cima dessa cama com sapato vai ser uma surra em olha aí cara e hoje vou comprar a primeira moto uma moto nova mano zero quilômetro diretamente da ronda tá vou comprar uma startinha 160 mano tampe bastante na pizzaria mas trampei man trampei 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 bastante consegui uma grana para mim comprar minha segunda moto na mobile que zinha vai ficar no canal tá não vou vender ela mano tava um capacete não capacete bem caro vende o capacete por 700 reais mano comprei essa marina aqui de 80 reais aqui usado ao que são marinos não tem nem forro só o last mesmo tô com sua marina na cabeça paguei 30 reais que você do seu marino vendi o de 700 lá mano para inteirar para comprar a startinha tá vou comprar a startinha à vista e a mobilete não vou vender por enquanto a mobilete vai continuar no canal vamos sair aqui de cima dessa cama não me vê aqui querendo dar uma surra quero mostrar uma coisa para você daqui mano que eu fico olhando assim os comentários do vídeo aqui um dizendo tô no nível 16 tô no nível 18 tudo mentiroso tudo mentiroso ó que eu vou ver aqui no ranking de entrega olha só quem tá liderando o ranking de entrega aqui ó quem pode ser nosso canal aí tá liderando o ranking de entrega tá vendo olha só o tanto de entrega que já fez aqui mano soltando de ponto aqui que eu tenho ó já fiz 760 entrega mano será que é muito entrega 761 entrega o firma não passei na fim desse carinha aqui ó ó tem esse carinha aqui tá tá correndo para chegar num segundo lugar tão liderando o ranking de entrega tá vamos bater aqui os mil entrega feita tá William qual o teu nível do jogo tô no nível 12 tá vendo vem aqui no ranking de nível ranking nível 12 ó tô em primeiro lugar no nível daí não então mano quem tá com a pontuação mais alta no jogo mano é eu aqui ó William aí ó com a pontuação mais alta do jogo eu tô no nível 16 eu no nível 13 mentiroso se tivesse tava aqui ó na minha frente ó quem tá liderando aqui no jogo é nós hein nosso canal vai continuar assim alta tá vamos continuar em alta vamos lá vamos lá vamos lá por visão vamos sair aqui de casa cara vou pegar o meu black aqui você aqui de casa com ela vamos lá mano buscar essa está tinha 160 em que eu tô muito feliz demais com a passagem tá aqui em corte de giro dentro de casa Oi e essa aqui ó é meu moleque Zinha moleque Zinha bem humildo no vídeo anterior fiz ela montadinha coloquei frente a 160 roda coloquei o suporte de bagulho aqui eu deixei a mobile de montar minha cara não vou vender ela aqui ó essa mobile aqui tá no valor de 800 reais para 900 tá dependendo aí se achar um cara que gosta do preço mesmo da moto paga até 1.200 1.100 tá mas não quero vender ela por enquanto tá mano graças a Deus consegui comprar uma nova moto e não precisei vender a mobile da se eu me apertar para frente e precisar pagar uma coisa alguma conta eu vendo a mobile tá por enquanto a mobile Zinha ficar no canal ao grau Zinho o drama vamos lá na loja vamos lá para a loja que tá um pouquinho longe aqui a cidade mano vou ter que passar ali mano chama o primo para ir comigo é isso aí mano meu primo mora nessa cidade aqui também vou chamar pegar meu primo ali e não vai lá para outra cidade buscar essa estar tinha 160 né é um pouquinho longe mas tá suave assim não dá nem nove quilômetros de distância eu tô falando que é longe não é muito longe assim não tá é o seguinte eu vou passar lá vou pegar meu primo quando tiver com meu primo na garupa já voto no vídeo para vocês tá vai lá pegar essa estar tinha 160 lá na loja lá mano na ronda em tirar a estar tinha zerada da loja pronto peguei meu primo aqui na garupa mano meu moto no Brasil mano tá péssimo para entrar mano tá demorando faixa de 10 e 5 minutos para o jogo entrar mano esse dia aí mano o jogo quase não entra falei que não do acho não do acho sabe como é que resolve esse problema aí mano acho que você no meu celular não sei comenta aí mano se você está conseguindo entrar na moto no Brasil de boa tá o meu fica aquele nome lá autentificando mano e demora para entrar tá eu reinicio celular e tem vez que o jogo antes de vez que não entra tá muito chato galera para vocês terem aqui ó eu abri o jogo aqui mano logo cedo era oito e pouca tô com o jogo aberto desde de uma hora da tarde tá já são que horas são quase três horas da tarde tô gravando esse vídeo que você vai fazer de tarde apostar para vocês de noite vamos lá em corta um giro mano tô feliz demais com essa mobilete então veio mais uma mulher demais com a estar tinha eu vou ser mais feliz ainda com a estar tinha 160 em estar tinha 160 zero quilômetro que fala em papai estamos chegando aqui na loja já vamos lá assinando documento não fazer a transferência do dinheiro e já foi em só sair da loja com estar 160 zero que me fala né papai 000 é o seguinte vou falar na ronda que não tiver tudo lá mano com a moto na mão e a volta para vocês a família essa aqui é minha estar tinha 160 mano 2020 galera tô feliz demais mano comprei meu estar tinha 160 2020 0 km que fala mano 0 km quem fala em a quebrada venceu o papai é quebrada venceu em já tirei a moto já em placadinha com a placa mercosul a moto tá muito top família muito top mesmo tá essa aqui já veio com freio a disco já veio com freio essa estar tinha aqui ó tá uma start muito top a traseirinha traseirinha zerada para isso aí mano a moto tá original zima mas daqui para frente você já vê o que é que essa moto vai virar mano vou transformar essa moto aqui em uma nossa titã 160 2020 muito linda não vai ser muito top essa moto ou transformar essa moto aqui mano que estão 160 tá só acompanha os próximos passos aí tá mano primeiramente tem que juntar um pouco de dinheiro mais trabalhar tá para nós tá fazendo essa estar aqui aqui montadinha você quer ver o corte de giro da menina né tá com os capizinho original por enquanto hein ao corte de giro painelzinho aí ó que top ó o tanquezão aqui chave mano nossa mano que vai andar com mobilete cara com a startinha e ligar aqui o bisco alerta corte de giro berra startinha berra startinha e vamos lá meu primo já desceu para casa com mobilete arma dele adiantar o lado dele ele ia fazer umas correria também aí eu fui emprestei também a mobilete para o primo deixa ele andar com mobilete por uns tempos aí aí tô até meio perdido essa cidade aqui mano nunca vim nessa cidade aqui tô até meio perdido aqui aí pode estar tinha que top mano a tira o retrovisor coloquei na mochila eu quero retrovisor que colar retrovisor o que nós tem logo retrovisor em e tirar o filtro blog na ronda não tirei o filtro na ronda chove aqui que qual onde é que nós vai aqui vai ter perdido por aqui em tô perdido na quebrada aqui mantém baixar um posto aqui para abastecer a moto que está aqui no na reserva da reserva em aqui achei a rua aqui ó achei ó nossa tão de startinha em berra startinha berra startinha berra startinha não cara tô perdido aqui em eu acho que tem que pegar por essa rua aqui em essa rua aqui tá vendo mano tô perdido sério mesmo cara tô perdido aqui nessa cidade em tô perdido cara não é que eu pegar essa cidade aqui mano tem que pegar br eu tenho que pedir informação aqui em que eu vim comprar moto família em outra cidade tá ligado eu não conheço nada aqui aqui ó a saída de aqui ó achei a saída família que ia sair em graças a deus tem que ali no posto vai ser essa moto aí a favela venceu em favela venceu vai venceu agora venceu toma corte de giro aí ó a startinha é top demais em vamos entrar aqui no posto aqui ó abastecer a startinha vamos colocar aqui quarentão de gasolina vem colocar quarentão aqui ó quarentão seleciona o valor aqui ó 40 reais mano nossa cara tô com a startinha 160 em estamos de startinha moleque deu quantos litros gasolina da cara não deu nem 10 litros 9 litros velho 9 litros você é doido em subir o que subiu só dois pontos ó o que está em alívio eu vou para casa namorar essa moto ele que tá muito insano em vamos lá vamos lá acelerar em vou até o final da br ali vou voltar com ela em até o final da br levar direto aqui com ela você vê a pressão na startinha zero quilômetro em reduzir a velocidade aqui ó tem um radarzinho ali ó será que sai um grauzinho com ela ó ó a motinha é leve demais mano a motinha é leve em quero pegar a br com ela em querer acelerar na br quer acelerar não quer saber nada não em quero acelerar ela na br vamos descer por aqui ó vamos pegar sentido aqui para outra cidade vamos até o meio do caminho ali vamos voltar andar no máximo aqui os dois quilômetros aqui ó bota a startinha na br vamos queimar os quarentão no gasolina não queima os quarentão vou tá parando aqui para você ver essa moto para aqui no pedágio o pedágio está em construção ainda não tá funcionando um parece estar aqui para você dar atenção nela vou parar ela aqui ó mano tô feliz mais com minha nova conquista e nunca desiste seu sonho mano nunca desiste seu sonho que tem um sonho ter essa moto aqui na vida real desista na mão desista não corra atrás você consegue tá trabalha aí nunca desacredite do seu sonho tá rapaziada só correr atrás você consegue usar seu sonho tá opa a startinha aí tá originalzinha tá por enquanto mas em breve aí mano não faz essa moto aqui do nosso jeito tá vamos montar na startinha aqui ó e você já vê só como é que eu vou montar essa moto vai ser a moto mais diferenciada da quebrada em dá um link na startinha que topo calma aí olha só aí ó olha aí o capacetão samarino aí ó de quebrada batendo certo hein bora para o rolê bora para o rolê o farolzinho original pã 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 aí sim mano só rolê na quarentena em só meter macho no foguete e mete macho na startinha sim hora em 120 agora marcial motor dela aqui ó e as curvas aqui é sinistra essa curva que é sinistra e aqui é a famosa curva da morte essa curva aqui ó lá cortou o giro e queimou embreagem a bicha sobe hein cara tem potência demais tá tem que amaciar o motor dela tem que ir com calma tá ela tá fazendo amassamento do motor mas o motor não amasse assim cortando um giro metendo louco hein vamos tá voltando lá para minha cidade não tá subindo aqui ó e na verdade não sei nem em que cidade eu tô aqui hein tô até meio perdido mas ficou por aqui ó eu volto lá para minha cidade vamos lá vamos lá mete macho no foguete em volta vamos com a startinha aqui a 130 135 feliz demais infelizão demais vou tá fazendo o seguinte vou tá deixando esse vídeo por aqui tá se é novo no canal se inscreva aí tá venha fazer parte do canal mais diferenciado do youtube que todos os dias tá saindo dois vídeos para vocês vídeo meio-dia e vídeo sete da noite tá tamo junto falou valeu fui até os próximos vídeos